É hora de Iber aqui no programa, é hora de ver coisas lindas de a gente sonhar em pessoas outras. E comprar, né? Ela é de preferência, não é? Eu tô com um desejo de várias, por sinal. Pois é, eu também! Mas é obrigada a dizer. Vamos deixar a... Ela vai começar com xadrez, porque ela sabe que eu amo xadrez, pra não provocar, né? Olha que amor, Carmen. Não, tá linda! Só esse detalhezinho aqui na gola. Na gola e na manga. Sim. Que linda, né? E aí eu peguei pra pôr junto esse casaquinho que tem o conjunto a calça. Olha que legal essa roupa. Tá muito bacana. Ó, o casaco sombra. Adorei. Atrás ele é um pouco acenturado. Sim, pra criar uma cintura mesmo quando não tem esse tipo de casaco. É bom porque mesmo quando a gente não tem a cintura, ele cria, né? Sim, valoriza, né? Aqui também pode ser usado, comprado separado, tá? Ó, gente, essa calça é tipo a que eu tô usando, ó. Só que eu dobrei a minha. É tipo uma de pijama, né? E a camisa. Olha que bonita a mistura das cores, cara. A minha casa, ela é toda preta. Muito linda essa santa. E bem molinho, né? Tá? Super agradável, né? É. Essa blusa aqui eu achei linda. Olha que linda. Não dá nada, né? Então, olhem que blusa linda de morrer. Não, essa aqui é o tipo da blusa que favorece a gente sempre. Linda, né? Né? Com essa calça, ó, Carmen. Adorei, hein? Que blusa maravilhosa. Ó, até com essa minha, fica linda. Olha aqui, ó. Ó. Adorei. Larga a blusa, Carmen. Não, não, não. Aqui, ó, a gente colocou uma vasiquinha por baixo. Caneladinha, tá? Só com esse detalhe. Aí, olha que bom esse casal. Porque os bichos tão muito animal. Direto, né? É. E essa foi a calça que você pegou. Essa foi a calça que tem pouco de nisso. Porque ela tem só duas mãos. Olha aqui, gente. Uma parte encorida, né? E essas vasiquinhas aqui, a gente tem que ter, né? Vocês tem ela só em preto ou que vocês vão conseguir mais cores? Não, na verdade, nesse material só em preto. Mas a gente tem outras basicinhas. Tem outras básicas, né? É. Aí, marrom, tem outras cores. Olha essa roupa, Carmen. Essa blusa, os bichinhos. É maravilhosa aqui, olha essa calça. É uma malha mais elástica. Ó, aqui é uma calça mais quentinha, né? Sim. Tá linda? Bonito, né? Olha que lindo. Essa cor também tem muito. Muito. Essa, os árbitros bonita. Que linda. Bonita, diferente, né? Bonito. A estampa tá maravilhosa. E aí, a gente compôs. E a combinação de cores. Olha aqui. E elas são manadas, porque elas acham exatamente a cor. Olha que lindo isso aqui, né? Esse aqui é um suede. E a gente colocou essa calça que a gente vende muito bem, tá? Tem, todas as coleções tem. Não, a gente olha pra ela e já vê que a modelagem dela é maravilhosa. Sim. Aqui, ó, gente, ela é fininha, tá? E atrás, ela tem um elástico. Então, ela dá essa secada na batida, né? A carne, ela parece uma meia. Olha que lindo. Olha que lindo. É uma delícia de usar. Aqui, um trinset. Esse, a gente tem outras cores. Tem preto, tem verde. Olha que lindo. Com manguinha, ó. Uma malha. Esse tipo de conjunto também, eu acho. Tu usa muito, né? Esse aqui é conjunto, né? Não, também são separados. Também são separados. Ó, a calça jeans, naquela mesma proposta que a gente falou. Tipo uma leque. Costurada atrás, ó. Com elástico. Esse tipo de calça é muito bom, né? É, muito confortável, né? É, não. E isso aqui dá aquela chapada na barriga, né? Olha que lindo. Uma roupa mais esportiva, mas bem vestida, né? Super bem vestida. Aí, esse vestido. Que lindo, né? A gente mostrou a blusa na... Esse vestido com a bota, não é? Não, a gente não mostrou a blusa ainda dela, mas tem a blusa. Tá? O vestido, e a gente colocou daí na versão da outra cor do azul, né? Claro, porque elas têm todo um casaco pra combinar com todos. É. Essa coleção tá bem isso. Olha que legal. Só que tu bota um couturno ou uma bota, pra quem não gosta do couturno, e tá pronta, né? Tá. Pronta e confortável e super bem vestida. E Carmen, esse menino aqui... Agora ela vem falar minha língua de novo. Pra terminar... Pra terminar, vamos provocar a cara, né? Olha que delícia. Olha que coisa mais linda isso aqui. Ai, te odeio! Não odeia, não! Olha que peça mais linda! Se quiser usar do pratinho, ó... Viu? Que peça linda! E pra aquelas, gente, que tem bastante curvas, que tem bastante cintura, tu pode botar um cinto aqui... Que fica lindo! Fica lindo! É... Acho que... Acho que eu vou fazer aqui uma coleta com os cabis... Terminou! Começou! Dei! E você também pode vir aqui na Uber... Na... Iber! Iber! Aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Mas se você não quiser sair de casa, estiver de quarentena, a Iber vai até você! É isso aí! Esperamos você aqui!